Fala pessoal, beleza? Aí, tô aqui da Toalha e Macenaria, tô chegando aqui na empresa Não é diferente de muitos, é uma macenaria em fundo de quintal Aqui no sertão do Ceará Aqui é o nosso quintal, tem até vários bichos aqui, galinha Tá bom? Mas não deixa de ser uma empresa que a gente faz um trabalho certo, trabalho direitinho E no vídeo de hoje eu vou mostrar aí um armário de banheiro, né, que nós fizemos Estamos fazendo ainda Vou mostrar também o projeto dele O que é que foi usado nesse projeto, os materiais, os custos dos materiais, beleza? Qualquer coisa você também faz desse modo ou não Comenta aí nos comentários e interage aí com a gente Vamos entrar aqui no escritório, né, pra mostrar o projeto Não estranhe essas bebidas aqui atrás, tá bom pessoal? Aqui eu tenho também um negócio paralelo aí à macenaria De bebidas, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o projeto desse banheiro, armário de banheiro E vou mostrar também o que é que foi usado em material, né, o plano de corte Não vou conseguir fazer é mostrar o passo a passo dele Porque já tá sendo produzido e eu não consigo acompanhar Mas vou mostrar o que eu puder desse projeto Primeiro vou mostrar aqui no computador O projeto virtual E depois na macenaria Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal Curta o nosso vídeo E se gostou, compartilhe também, beleza? Vamos para o vídeo Bom pessoal, aqui tá o nosso projeto Dá pra vocês verem aí direitinho O que é que consiste esse projeto O armário De baixo Nosso armário de baixo Na pedra, né Tem três gavetas E duas portas Na parte interna das portas tem a prateleira E no fundo aqui tem as travessas que eu coloquei pra fixar na parede, né Puxador perfil Aqui E O aéreo O aéreo também que é só umas prateleiras nas laterais vazadas Aqui E na parte interna As portas Que também tem uma prateleira Que vai ser colocada lá Aqui não tá no projeto a prateleira Mas é porque eu não coloquei Mas vai ter lá no projeto também Construtivo, tá bom? Esse é o nosso projeto inicial Vamos estar usando aí MDF hidro E MDF comum Na parte de baixo o hidro E na parte superior o comum Todo MDF de 15 milímetros Agora vamos ver como é que ficou lá no plano de corte, né O que é que levou de material aqui Beleza? Bom pessoal Tá aqui O desenho do nosso projeto Que tava no computador Já fizemos a impressão Os detalhes aqui pro nosso maçoneiro entender o projeto Direitinho E aqui tá o plano de corte Que foi usado nesse material Foi usado aqui o total de uma Duas Três Quatro 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 folhas Mas não foi usado quatro chapas Eu vou explicar por que O que é que acontece Essa chapa de hidro Foi usado Uma sobra que nós tínhamos aqui Que era um pedaço de 90 E ou 92.8 Pelo tamanho de 2,58 Que era um pedaço que nós tínhamos aqui Então eu usei o hidro Nesse pedaço Toda a parte de hidro Que era a parte de baixo Foi usado esse pedaço Mas faltou Duas Faltou uma lateral de gaveta E uma contra frente Que é esses dois pedacinhos aí Sempre acontece isso Sempre sobra um pedacinho Mas devido a umas pequenas Sobra que tínhamos ali Consegui livrar Essas duas peças aqui Então foi usado Vamos dizer que seja Foi usado mais de meia folha De uma folha normal Vamos dizer que isso aqui Seja uma folha normal De 1,83 Por 2,75 Acredito que foi usado Mais de meia folha Foi usado mais de meia folha Foi menos da metade de uma folha Sobrou todo esse restante aqui Que aqui nós modificamos Para o comprimento Nosso maçaneiro fez até essa modificação Porque é mais interessante Para a gente que sobra mais tiro No comprimento Então Jogou para cá O plano de corte não jogou no comprimento Mas nós jogamos manualmente E no de 6 Também a mesma coisa Cortamos aqui Os pedaços Sobrou mais de meia folha Aqui do tamanho da chapa total Então ao todo Foi usado Mais de meia folha de naval Menos da metade De um branco texturizado comum E menos da metade De um de 6 Por isso que é sempre bom Você ter um plano de corte Para otimizar o desperdício Otimizar os ganhos também Maximizar os ganhos Esse foi o plano de corte E os custos Os gastos Nesse móvel Foi esse A priori É esse aqui De material de MDF Lembrando que é para esse projeto Como vocês viram no vídeo Tá bom Agora vamos aqui para O móvel já pronto Já tem o aéreo pronto O aéreo É este Como eu falei Nesse aéreo aqui Eu vou usar todo o MDF comum Vai ficar na parte de cima Não tem necessidade De colocar Naval O MDF hidro Nas prateleiras Fiz o seguinte Não coloquei no pino Como vocês podem ver Aqui embaixo Não tem pino Aqueles pinos brancos Segurando Porque ela é uma Prateleira pequena Ela de profundidade Tem só 20 centímetros 200 milímetros Tem só 20 centímetros De profundidade Então se eu colocasse No pino Essa parteleira Poderia querer Tomar Então colocamos Um furo aqui Colocamos o tapa-furo E um furo E o que segurou Ela aqui Foi nas costas No fundo Outro detalhe Também A gente faz O rebaixo Deixa eu mostrar Aqui A gente faz O rebaixo De 6 milímetros Aqui Para parafusar Aqui E aqui Não aparece Nada do topo Do fundo Nós fizemos Isso aqui Ao redor Do móvel Todo Completo Fica bem legal Você faz Também Se você também Faz assim Comenta aí No vídeo Dê sua opinião Se fica melhor Assim com certeza Porque não aparece Nada de topo De MDF E aqui Na base Que é a parte Que vai ficar Mais vista Não tem nada De tapa-furo Porque Porque o sistema Que a gente faz No fundo De encaixe De rebaixo Nós fazemos Na base Também A gente faz Um rebaixo Aqui de 15 Aqui Parafusa Pelo lado E depois Vai com acabamento Aqui na lateral Não aparece Nada de parafuso As portas Aqui Foi usado O MDF Comum Também E vocês Lembram Que No projeto Eu falei Que não tinha Prateleira Eu tinha esquecido Realmente Pessoal Eu esqueci Dessa prateleira Não está No projeto E a gente Vai cortar Ainda Essa peça Não foi colocado No plano de corte Normal Faz parte Não está limpo Ainda Tem sujeira Aqui foi usado A drobadiça curva E para fixação Esses hélices Aqui L com capa A gente Fixa Embora o fundo Seja de 6mm Seguro Parafuso Mas para reforçar Para garantir A gente Pota um hélico Esse É o aéreo Já Pronto Só falta A patilheira Que a gente Esqueceu Agora Vamos Vamos aqui Para o Armário De baixo O armário De baixo Já está sendo Construído Também Deixa eu tirar Aqui Também está Sendo construído Já foi montada A caixaria Dele Agora Já foi Montada Também As gavetas Falta só Colocar os fundos Olha a diferença Do MDF Hídro Para o comum Você vê Já na cor Esse é Hídro Nas gavetas Que é o comum Você já percebe Na cor As gavetas Prontas Um detalhe Das gavetas Aqui Pessoal Na parte de trás A gente coloca O acabamento Também Na parte de trás Na frente Que vai receber Na contra frente Que vai receber A frente A gente não coloca Porque aqui Já vai ter a frente Mas na parte de trás Da gaveta A gente dá Uma proteção A mais Ainda Com acabamento É sempre bom O máximo Que eu puder fazer Para proteger A gaveta Melhor ainda Lembra do fundo Que eu falei Do rebaixo Que eu falei Daquele imóvel Ali Do fundo É esse sistema Aqui Quando você Faz esse rebaixo Você coloca o fundo E não aparece Nada aqui Na lateral Legal né Vou falar aqui Um pouco Da estrutura Desse imóvel Mesmo esquema Colocamos Acabamento Em todas as partes Que seja possível Aqui vai a parte De trás Da parede Colocamos Acabamento Em cima Embaixo Também Aqui a parte Que vai ser os furos Que vai fixar Na parede Essa daqui Toda em MDF Hidro Se tratando de pia Não tem jeito Tem que ser hidro Aqui nós colocamos Dois Quinze Chapeado Um no outro Para fazer o espelho Um espelho Mais reforçado Aqui na frente E tem uma prateleira Aqui Essa prateleira Vai ser colocada Só lá Porque Eu não sei a altura Ao certo do sifão Então lá A gente regula E aqui Três gavetas Como está aqui No projeto Três gavetas Aqui Agora vamos Colocar as gavetas Colocar portas E finalizar Esse projeto Acompanha aí Que a gente Vai dar segmento E aí pessoal Gaveta já colocada No local Já instalada Né Nosso maçoneiro A Edu Fez a instalação E também Já furando As portas Para colocar A drobadice Aqui também Vai ser colocada A drobadice Curva De pressão Curva Gaveta 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 Cor De telescópio Ficou Bem leve Essas gavetas Né Bem leve E na porta Aqui O puxador Perfil Mesmo esquema Do aéreo Perfil Alumínio Agora É só colocar As portas Em frente De gaveta Vocês perceberam Que para furar A drobadice O furo A drobadice Na porta Não foi usado Nenhum gabarito A gente já Bitola O furo Pela broca Aí não tem Perigo De sair fora Pessoal Quatro horas Aqui no Ceará É hora Do cafezinho Galo cantando No interior Ali Vamos já Dar continuidade Ainda no vídeo Do nosso armário Tomando aqui Nosso café E peço Que se você Não curtiu Ainda o nosso vídeo Dá uma curtida Aí E vamos Estar mostrando O resultado Agora Do móvel No vídeo Seguinte Bora Bom pessoal Depois do café Finalizamos aqui O móvel Já está instalado Aqui as corridices Gaveta Frente Puxadores Esse foi um móvel Que foi bem rápido Se fazer Eu não Eu só contribuí Nesse móvel Com o projeto Nosso maçoneiro Que desenrolou o resto Vocês viram A lista de material Foi usado Mais de meia folha Do hidro Menos de meia folha De um MDF comum Na chapa de 15 E um de 6 Você que acompanhou Nosso projeto Comenta aí Embaixo Nos comentários Como é que você faz Se é parecido Se é assim também Nós fazemos aí O plano de corte E mandamos Para a maçonaria Depois Aqui fazemos aí A montagem Fazemos a montagem Aqui na maçonaria Móvel pequeno Assim a gente leva Montado E instala no local Móvel grande A gente leva Desmontado Aqui o aéreo Só recapitulando Aqui o projeto O que é que faz Essa banana aqui Deve ser do quintal Ali Projeto Aqui do de baixo E do aéreo Tá aqui a farra de baixo E o aéreo ali Bem legal Só falando aqui Os detalhes Desse móvel Puxador P-fil Alumínio Corridiça telescópica MDF Nesse aqui Foi usado MDF hidro Acabamento branco Texturizado Portas aqui Falar um detalhe Dos puxadores Uma coisa Bem básica Mas talvez você Não faz assim Se faz Você concorda comigo A gente fura O buraco do parafuso E escareia O puxador Fica rentinho Zerado Fica zerado Com O puxador Isso aqui evita Se tiver um espelho Assim não bater Nós não colamos Ele Só parafusamos Já fizemos De fazer Já aplicamos Esses puxadores Colados no silicone E precisamos Arrancar esse puxador Aí você já viu A gente perdeu O puxador Então a gente Já faz parafusado Se precisar trocar É mais fácil O espaço O espaço Que eu deixo Entre o HV E o outro 4 milímetros Aqui 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 está mais Mas nós vamos Regular ainda aqui Porque tem como Colocar Que foi drobadiça curva Tem muito espaço Ainda para regular Está puxado Todinha para trás E é isso aí Ficou bom Esse daqui Tem os tapa furos Ainda Para colocar Mas esse é detalhe Só recapitulando Aqui o material Que foi usado É Mais de Uma De meia folha De 15 milímetros Naval Menos de meia folha De De um 15 Comum Menos de meia folha De uns 6 milímetros Deu para aproveitar Bastante material Aqui Deu para fazer Um serviço legal O material Como vocês sabem Sempre caro Sempre subindo Inclusive Comenta aqui embaixo Quanto é que está Uma folha de MDF Aí na sua cidade Para a gente saber Os valores De cada região Final do dia Já Só se pondo Aqui no sertão Já encerramos O trabalho por hoje Foi terminado Esse imóvel É isso aí Finalizando aqui Nosso vídeo Obrigado por assistir Até aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima